E a gente volta falando sobre o mercado de trabalho. A abertura de vagas de empregos temporários até o final do ano pode ser a chance para que os desempregados voltem ao mercado de trabalho. E como aproveitar essa oportunidade? Você sabe? Bom, sobre o assunto, o repórter Cláudio Rocha vai conversar agora com o coordenador do Departamento de Educação Profissional do SENAC. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvão. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Gilvão, a principal dica é investir sempre na qualificação profissional. Aqui comigo, o Edson Alves. Edson, boa noite. Atualizar o currículo é essencial? É essencial. Acho que, diante do cenário que nós estamos vivendo, um currículo atualizado faz um diferencial na hora da contratação. E como atualizar esse currículo? O que deve contar nesse currículo? O currículo precisa ser objetivo, mostrar a aptidão do candidato a vaga que ele está procurando e ele precisa ter uma boa qualificação. Ele precisa estar qualificado para que possa participar de uma seleção, até mesmo de uma contratação. Agora, quais cursos devem ser observados nesse sentido? Então, os cursos que precisam, né, uma boa comunicação, né, hoje as tecnologias, as ferramentas tecnológicas são necessárias e fundamentais quando se procura um bom candidato. Agora, as festas de fim de ano se aproximam, ainda há tempo de atualizar esse currículo? Ah, com certeza. Hoje o mercado tem oferecido inúmeros cursos, inúmeras capacitações de forma remota, na modalidade EAD, possibilitando o candidato, num curto espaço de tempo, se qualificar para o ingresso no mercado de trabalho. Curso de curta duração em quanto tempo, mais ou menos? Então, o mercado hoje oferece cursos de 20 horas, 30 horas, até mesmo de 15 horas, onde o candidato pode se qualificar num curto espaço de tempo para que possa se posicionar bem face ao mercado competitivo. Quais seriam esses cursos? Qualidade no atendimento, né, diante do cenário já pensando o final de ano, as festas de Natal e ano, né, qualidade no atendimento, a boa comunicação, cursos no segmento de tecnologias, a informação também, todos esses podem enriquecer um bom currículo. Edson, muito obrigado pelas informações, uma boa noite, Gilvan. Obrigado, Claudio, boa noite.